E o convite pra ele, como é que foi, assim, como é que foi essa conversa pra que ele participasse da música? Foi bem inusitado, pra falar a verdade, eu recebi um convite esse ano pra conversar com o presidente do YouTube, lá mundial, e ele veio ao Brasil, ficou no hotel, como é o nome daquele hotelzão de Gran Fino lá? Em Copacabana, um... bem de ricão, mano. Um hotel chique em Copacabana. E aí tava lá, tô lá na porta, assim, meio, né, meio ricioso, assim, no ambiente, fumando um cigarro, e daqui a pouco passa o Gil. Aí eu falei, nossa, logo o Gilberto de Juani, pá. Aí tô olhando, daqui a pouco passa o Gil, e passa o meu produtor correndo atrás dele, falei, caramba, tá bom tanto. Aí o tatuou, eu trabalho com o Ariel, posso te apresentar ele? Me chamou. Eu fui lá, conversei com ele, uma conversa meio rápida, surgiu um vídeo, né, que viralizou na internet. Aí a gente, o tatu fez o convite pra ele, pô, a gente tá gravando um DVD, se... Se der pra você escutar alguma música, ele falou, tô no top, escutar a música. Aí o tatu chegou em mim e falou, pronto, faz uma música aí pro Gil escutar, que agora tem a chance da gente gravar. Fácil. Aí foi assim que surgiu, aí fizemos a música, apresentamos pro Gil. O Gil se interessou, me convidou lá na casa dele pra eu explicar algumas coisas ali que ele tava com... O que ele tava querendo entender, se interessou 100% pela letra, demonstrou um respeito gigante, mano. Legal. Pelo projeto, um interesse e um respeito gigante. Aí fui lá, expliquei pra ele, ele gostou, curtiu, entendeu o que ele tava querendo entender. E foi por acaso que vocês encontraram o Gil? Sim, por acaso. Nossa, gente, que demais. O Gil ia falar com o presidente do YouTube mundial também, ele tava falando antes de mim. Aí depois, depois de mim, acho que era o Pedro Sampaio, que eu também acabei encontrando lá também. E como tava, eu fiquei meio lá fora, assim, não fiquei lá no Saguão, fiquei meio de quebradinha. E foi isso que me fez encontrar o Gil, que na hora que o Gil tava saindo, eu, o tatu, pá, me encontrei com ele. Depois fui falar com o presidente do YouTube lá, foi um dia mil graus pra mim, assim, querido. Nunca vou esquecer.